e as explicações que se buscava para o mundo e para o próprio indivíduo eram baseadas em meros mitos ou crenças até que então se buscou partidos pré-socráticos com Tales de Mileto por exemplo que as explicações fossem buscadas a partir da razão e aí com Sócrates ele vai indagar por que que nós devemos porque porque nós devemos buscar a o conhecimento porque que nós devemos ter o amor à sabedoria porque que nós devemos praticar a filosofia e para nos tornarmos seres melhores indivíduos melhores para buscarmos o nosso autoconhecimento como inclusive os filósofos orientais pregavam como Confúcio pregava o autoconhecimento conhece-te a ti mesmo e esse é o caminho para sairmos da ignorância é o caminho para buscarmos a verdade